Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada. Nesta madrugada, Deus vai tocar sobre a tua vida. Deus vai te visitar. Você que é servo do Senhor. Você que busca a Deus nas madrugadas. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele tira todo laço, todo engano da tua vida. Deus, Ele é o seu libertador. O seu guardião é a sua fortaleza. Deus, Ele cuida de você, da tua família, das tuas finanças e Ele tira todas as amarrações e perturbações que você tem sobre a tua vida. Deus, Ele quebra todos os dados inflamados, setas contra a sua vida, lançadas pelo inimigo para tirar a sua paz. Em nome do Senhor Jesus, e nesta madrugada, eu vou estar orando, apresentando a sua vida a Deus. Para Deus tocar sobre você e liberar o milagre que você está precisando sobre a tua vida. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação. Que se encontra em Salmos de número 134, a partir do versículo de número 1 que diz Assim, eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, todas as noites, levantar as mãos no santuário, e bendizei ao Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra, e te abençoe desde Sião. O salmista aqui, ele está dizendo, ele está falando para você, bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor, você que é servo de Deus, bendizei a Deus, porque você busca a Deus todas as noites em sua casa, você busca a Deus, a presença do Pai em sua casa, levantai as suas mãos e bendizei a Deus, porque Deus, ele te abençoa, é o Deus que criou os céus e a terra, e ele te abençoa desde Sião. Deus, Deus, ele derrama o poder sobre a tua vida, é Deus quem tira laços inflamados pelo inimigo, é Deus quem te dá o livramento todos os dias de sua vida, é Deus quem te guarda, é Deus quem restaura a sua vida, é Deus que não deixa cair da sua cabeça, um fio de cabelo, se ele não permitir, não cai uma folha da árvore, se Deus não permitir, tudo que você está passando sobre a tua vida, é permissão de Deus, mas porque Deus, ele quer te ensinar, Deus poderoso, Deus poderoso, ele quer te livrar, e quer que você busque a presença dele, para ele tirar todo o mal, toda a amarração, e desfazer os laços inflamados do inimigo da sua vida. Deus, ele tem te abençoado, Deus, ele tem te guardado, Deus, ele tem olhado a sua busca que você tem com ele, todo dia que você busca a Deus, Deus tem se agradado de você, e nesta madrugada, nós vamos orar, nós vamos buscar a presença de Deus, e com certeza, o milagre do eterno, vai ser derramado em sua vida, em sua casa, em sua família, em suas finanças, em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários, o seu pedido de oração, se você não é inscrito, aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações, para você não perder nenhuma oração, deixe também o seu gostei, para nos ajudar, aqui no Youtube, se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos, e fique em concordância, comigo, soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu filho, amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos Deus, em tua santíssima presença, nesta madrugada, Pai vai passando com teu poder, vai passando Deus com tua unção, vai quebrando Pai, as barreiras da vida, desta pessoa, vai guardando ela, Pai, em nome do Senhor Jesus, vai atuando Deus, poderosamente, trazendo paz, trazendo restauração, para a vida deste homem, para a vida desta mulher, que te busca, que te clama, nesta madrugada, vai que o Senhor passe com teu poder, sobre a família, que o Senhor Deus, vai passando, sobre a saúde, desta pessoa, vai restaurando, Pai, a vida dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda dor, toda enfermidade, todo mal, que esta pessoa anda sentindo, vai saindo agora, vai caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus, esta pessoa, Pai, que está tendo a sua vida, com perturbações, esta pessoa, Deus, que está sofrendo, Pai, não sabe mais, o que fazer, esta pessoa, que não tem tido paz, dentro da tua casa, no meio da tua família, esta pessoa, Deus, o inimigo, está perturbando ela, porque foi feito obra, de bruxaria, Pai, que em nome do Senhor Jesus, visita esta pessoa, visita a casa dela, nesta madrugada, vai enviando os teus anjos, Pai, sobre a vida desta pessoa, vai tirando Deus, todo laço, todo engano do inimigo, toda amarração, que está sobre a vida desta pessoa, toda perturbação, sai, vai embora, agora, eu determino, no poder e autoridade, do nome santo, poderoso, do Senhor Jesus, toda seta, dado, inflamado, mandado, lançado, contra a vida desta pessoa, eu repreendo, agora, vai saindo, agora, saia da família, saia do casamento, saia dos filhos, saia das finanças, desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, beque toda imundiça, sai, bate em retirada, agora, toda perturbação, você, você, que tem colocado pesadelos, você, que tem perturbado, esta pessoa, com barulhos, você, que tem tirado, a paz, desta pessoa, eu, te repreendo, agora, sai, vai embora, em nome, do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento, Deus, a cada pedido de oração, a cada petição, Deus, de cada pessoa, aqui, nos comentários, Pai, visita, a cada nome, a cada família, Pai, apresentada, esta pessoa, Deus, que está entregue, nos vícios, aqui, nos comentários, que o Senhor, Deus, visita, ela, esta pessoa, Pai, que foi feito, obra, contra a vida, dela, aqui, nos comentários, Espíritos, lançado, para destruir, o casamento, para destruir, as finanças, desta pessoa, aqui, nos comentários, eu, te apresento, agora, Pai, que o Senhor, vai passando, com o Teu poder, vai tirando, Pai, todo o laço, desta pessoa, aqui, nos comentários, vai tirando, Deus, toda, obra, de bruxaria, para destruir, a vida, desta pessoa, aqui, nos comentários, em nome, do Senhor, Jesus, todo o mal, toda a seta, todo o dado, inflamado, sai, vai embora, da vida, desta pessoa, aqui, nos comentários, em nome, do Senhor, Jesus, Pai, que o Senhor, Deus, vai dando, um milagre, que esta pessoa, precisa, que o Senhor, Deus, vai abençoando, esta pessoa, que o Senhor, Deus, vai restaurando, a vida, a família, as finanças, a saúde, desta pessoa, que, ora, que busca, aqui, nesta madrugada, vai atuando, nas necessidades, dela, no poder, e autoridade, do nome, santo, poderoso, do Senhor, Jesus, que a Tua paz, que a Tua bênção, esteja, sobre a vida, desta pessoa, é isto, que nós, te pedimos, e já, te agradecemos, nesta madrugada, em nome, do Senhor, Jesus, diga, amém, e amém, Deus, te visitou, nesta madrugada, Deus, passou, com o teu poder, Deus, Ele, te abençoa, Deus, Ele, te livra, do mal, porque, você, busca, a sua presença, você, busca, a face, de Deus, e Deus, tem, atuado, poderosamente, em sua, vida, no poder, e autoridade, do nome, santo, poderoso, do Senhor, Jesus, deixe, aqui, nos comentários, o seu, testemunho, se inscreva, aqui, no canal, até, a próxima, oração, Deus, te abençoe, Amém.